Fala, monex e monecas! Beleza? Rezende Evil aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser extremamente épico Porque iremos falar novamente sobre Pokémon GO Sim, galera, Pokémon GO Novamente, porque ontem, quando eu acabei de fazer a minha gravação Acabei de mandar o vídeo pro YouTube Saiu a notícia de uma nova data, uma nova data de lançamento oficial de Pokémon GO aqui no Brasil E que data é essa, Rezende? 31 de julho Sim, galera, 31 de julho agora está marcado para sair esse jogo magnífico Esse jogo que tá o mundo inteiro, né? Não, no Brasil É o mundo inteiro esperando sair, né? Porque, cara, meu Deus, mas esse é um jogo muito incrível! Eu já falei, eu acho que umas 37 mil vezes que eu tô louco, louco, louco pra sair Nunca fiquei assim por causa de um jogo O único jogo que eu fiquei assim esperando sair foi Naruto, né? Só, cara, o resto eu sempre espero de boa, tá? Não tem problema nenhum Mas esse Pokémon eu estou muito, mas muito ansioso pra ver como ele vai ficar E galera, então, 31 de julho está marcado Saiu agora no site oficial, né? Que 31 de julho pode sair aqui no Brasil, na Argentina, se não me engano E mais em outro país que eu não me lembro Mas... que bom, né? Mas novamente eu fico com essa dúvida Será mesmo que vai sair? Será mesmo que vai realmente lançar o jogo nessa data? Ou será que vai acontecer tudo de novo Como já aconteceu duas ou três vezes De falarem uma data E quando chega no dia Eles prorrogam e falam que vai ser em outra data Lá na frente Mas eu fico na torcida agora Eu fico muito na torcida mesmo Pra que saia esse jogo Porque não só eu, mas o Brasil inteiro está esperando, né? Esse jogo sair pra gente poder jogar E mais uma coisa muito importante É que agora não foi só essa nota aí Falando que vai sair no Brasil Mas também lá no site Eu vou mostrar pra vocês já já Lá no site está um ponto de interrogação nos servidores E eu percebi que no Japão aconteceu isso aí, né? De estar esse ponto de interrogação E logo após acontecer isso Alguns dias depois o jogo realmente saiu no Japão E agora está esse ponto de interrogação no Brasil E mais em dois países Que já já eu vou mostrar pra vocês Caraca, velho Tomara que esse jogo saia 31 dias Ele voltou por 4 dias 4 dias Quero, pouquinho, pouquinho, pouquinho Tô louco demais pra jogar esse jogo Ai, meu Deus, que vontade Tenho certeza que vocês também estão Se vocês estão Deixem aí nos comentários E também deixa o like nesse vídeo, beleza? Se você está ansioso pra Pokémon GO sair Mais uma coisinha, galera Esqueci de falar Esse final de semana eu vou estar em Novo Hamburgo E também Caxias do Sul Então se você é dessa cidade Comprem os ingressos aí na descrição Os ingressos para o meu show Para o meu espetáculo E na outra semana Cascavel e Foz do Iguaçu Se vocês são dessas cidades Também comprem aí na descrição Beleza, galera? Agora eu vou mostrar pra vocês O que eu tô falando aqui Lá no servidor Lá no site dos servidores Beleza? Aí, galera Como eu falei pra vocês Esse daqui é o site, né? Dos servidores de Pokémon GO www.mmoserverstatus.com Barra Pokémon GO Olha só Aqui já tem PokéClube Alemanha Itália Estados Unidos Inglaterra Austrália Áustria Cara Todos os países que O Pokémon GO está funcionando Todos, 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 todos E aqui nós temos os países que não está pegando o Pokémon GO Argentina, Brasil, Chile, Índia, Indonésia, Filipinas, Rússia, Singapura, Taiwan, Tailândia e Turquia E aí nós temos alguns pontos de interrogação aqui Argentina, Brasil, Índia, Indonésia, Singapura, Taiwan e Tailândia Esses daí, então, provavelmente, provavelmente, vão ser abertos em breve Em breve, em breve mesmo, por quê? Porque o Japão que estava lá Esse daqui, ó, o Japão que esses dias lançou A França também, né? Que esses dias lançou Onde que está a França? Aqui a França lançou também esses dias Estava com ponto de interrogação Eu vi E agora esses países estão com ponto de interrogação, né? Aí Chile, Rússia, Filipinas e Turquia Vai ficar para o último, provavelmente Né? Brasil Tá quase lançando, então, galera E eu tô ultra mega ansioso Vamos ter que ficar dando refresh aqui A cada um bilhão de segundos Um segundo, um em um segundos Meu Deus do céu, vamos que vamos Se vocês quiserem, esse site tá na descrição Pra vocês ficarem acompanhando E, galera, hashtag Pokémon GO Lança logo Lança logo, cara Pelo amor de Deus Ninguém aguenta mais Todo mundo tá maluco pra esse jogo E, galera Aproveitando que já está aberto aqui o site Aqui é o site da Dos ingressos, né? Pro teatro Caxias do Sul, dia 30 do 7 Novo Hamburgo, 31 do 7 São as últimas apresentações Que eu vou fazer em julho Depois tem Cascavel Foz do Iguaçu Recife Fortaleza Paulínia Ribeirão Preto Tem todas essas cidades Que eu estou mostrando pra vocês Aqui Ok? Tem até Olha, tem até novembro já Caraca Tem coisa pra caramba Então, por favor Comprem aí Os ingressos Principalmente Caxias do Sul Novo Hamburgo Cascavel E Foz do Iguaçu Beleza? Então, é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dia 31 de julho Ai, meu Deus do céu Dia 31 de julho Vamos que vamos Torcer pra lançar esse jogo logo E basicamente é isso Deixem nos comentários Se vocês estão esperando esse jogo Deixem o like também Se vocês estão esperando esse jogo E é isso Galera, valeu Falou e tchau 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 Tchau